Estava torcendo pro Santos, né, mano? E aí, porra, eu fui acompanhando pela internet, né, que eu tava trabalhando. De repente eu vi o post parou de falar do jogo e começou a falar de racismo, que isso tem que mudar, até quando, enfim, aí eu já... Puta, já estragaram o jogo. E como é que você acha que uma criança negra se sente quando tá no estádio e acontece uma situação dança? Você sente vergonha da cor da sua pele. Você se sente errado, você se sente feio, você se sente menos. A pessoa vai se esforçar o resto da vida pra permanecer invisível, sabe? Não pra que... porque é uma coisa que ela quer se blindar. Ela quer se tornar invisível pra não ser agredida. Você lembra a primeira vez que você sofreu racismo? Que eu fui entender mesmo que eu tava sendo discriminado. Você não entende o racismo no começo. Na infância, você não entende o racismo. Eu fui entender mesmo que era racismo foi... Graças a Deus foi cedo, foi em 93. Quando eu vi racionais. Racionais, sistema negro, consciência humana, DMN, Rappin'Hood. Esses caras foram os caras que falaram pra nós que nós tínhamos valor. Até então, era uma época louca, mano. Porque a professora... Eu entrei na escola com seis anos de idade. A professora, ela... Ela olhava, né? Meu, escola de favela, a professora olhava pra ver quem tinha piolho, né? A professora não olhava os pretos, não, mano. Ela não tocava nos pretos, não. E você não entende isso. Você acha que o racismo dentro de campo tem alguma diferença com o racismo fora dos rádios? Não. Acho que se a pessoa se sente livre pra gritar que um jogador é macaco dentro de um campo de futebol, ela se sente livre pra cometer diversos outros atos racistas durante o dia a dia dela, com a empregada, com o lixeiro, com o mecânico e com todas aquelas outras pessoas que ela considera menos importantes. E quando você vai pra esse campo de chamar uma pessoa de macaco, você tá jogando toda a humanidade dessas pessoas no lixo, mano. E é isso que acontece. Quem faz ali, faz em outro lugar. Racismo é um crime bizarro no Brasil. Acontece com uma frequência monstruosa e eu nunca ouvi falar de alguém que tenha realmente sido condenado pelo crime de racismo. Nunca. Eu já fui na delegacia fazer um BO de racismo. É horrível. Cara, eu tava aqui no Tietê uma vez, tava eu e a mãe da minha filha. A gente foi descer de um táxi e o taxista entrou numa de que eu tava pagando com dinheiro falso. Peguei e dei outra nota pra ele. Ele olhou a outra nota e falou que era falsa também. Aí eu falei, pô, isso tá de brincadeira. Eu vou fazer como? Aí ele falou, o que foi, macaco? E aí o guardinha da rodoviária do Tietê falou, pô, isso aí é... Isso é racismo. Você vai ser preso. Isso é racismo. Já falou um montão pra ele. Racismo é crime inafiançável. Ele segurou o táxi pro cara não sair fora e chamou a polícia. Aí cola a polícia militar, mano. A polícia militar já chega com aquela disposição deles negando a parada. Falei, não, mas não é tudo isso. Eu falei, não, vamos pra delegacia. Agora a gente vai pra delegacia. Aí no caminho, mano, o taxista começou a falar tudo daqueles bagulhos de sempre. Não, eu tenho amigo negro. Meu sobrinho é da sua cor e não sei o quê, sabe? Começou a entrar nesse papo. Falei, irmão, não quero saber não. Não quero nem trocar ideia com você. Puta, chegando na delegacia foi a mesma coisa. A canseira, mano. Cheguei na delegacia às 5 horas da tarde. Eu saí de lá às 11 da noite, mano. Tá vazia a delegacia. Não cheguei numa delegacia lotada. Cheguei na delegacia e o cara perguntou o que tinha acontecido. O outro lá falou que era racismo. Era um BO de racismo. O cara sentou lá e ficou me olhando. Até virar o plantão dele. Sacou? Aí quando ele viu que eu não ia desistir, ele me chamou lá pra falar. E aí ele falou, pô, você quer mesmo levar isso aí pra frente? Falei, quero. E aí ele colocou no boletim de ocorrência como injúria racial. Porque aí ameniza a pena, ameniza a situação. Então justiça pra nós não existe. Eles usam o mesmo discurso das pessoas que eram contra a abolição. Não, não foi isso não, isso não é nada. Eles usam o mesmo discurso que você vê dos caras que lutavam contra os direitos civis pros negros nos anos 60. Você vê todos esses discursos se reproduzindo. É o mesmo discurso dos caras que eram contra o fim do apartheid. Não, não é isso não. Esses caras estão se fazendo de vítima. Se fazendo de vítima. E ainda assim é extremamente difícil. É humilhante você ter que fazer um boletim de ocorrência porque uma pessoa negou a sua humanidade. Sabe? Você tem que provar perante a justiça que você tem o direito de andar livre igual as outras pessoas brancas andam? Pra você qual é a melhor forma de atuar no enfrentamento ao racismo? Levantar a cabeça. Porque a gente começa a dialogar sobre racismo no momento em que a gente tem uma faixa etária pra entender um pouquinho sobre isso e sobre direitos. Então a gente começa a falar sobre racismo na adolescência. 16 anos, 15 anos. Mas a gente sofre ele desde pequeno. Então o combate ao racismo tem que vir de dentro da escola. Você acredita que a aprovação do estatuto da igualdade racial foi um avanço pra luta contra o racismo? Eu acho que a aprovação do estatuto, ele é um... É uma coisa positiva dentro da nossa realidade. Mas enquanto houver a cultura de negação do racismo, que é arraigada na sociedade, isso em todos os campos, sacou? Até na favela, até na favela, tá ligado? A maioria das pessoas é preta, tem várias favelas. E até lá, as pessoas negam o racismo, entendeu? Não, não é isso não, entendeu? Porque é nos hábitos, tá ligado? Nos hábitos, no modo de vida. Então aprovar o estatuto é interessante, mas a partir do momento em que isso aí, que as pessoas negam o problema, Elas não tem como combater ele com seriedade. E é isso que acontece no Brasil. A luta contra o racismo na mão dos pretos é pela sobrevivência, mano. Não é pra mudar a cabeça dos brancos pra que eles passem, não é isso. Sacou? A mudança de perspectiva, quem pode mudar a sua perspectiva é você, sacou? A luta dos pretos contra o racismo é pela sobrevivência, pelo mínimo. Pelo mínimo de dignidade pra viver, construir uma vida honesta e criar seus filhos.